A CIDADE NO BRASIL 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 Pega tua cabeça e inclina, olha quem tu recrimina Quer me ver por baixo porque ainda estou acima A vida ensina e não discrimina Por isso acredito em mim e não em quem me subestima E não estou só, então dê seu melhor Pois palavras repetidas são repelidas por si só E só tudo vira pó, se vai esquecida No bolso da blusa que você não usa mais Vai e vê tua volta, a porta já não se encontra mais Aerta, alerta, mantenha-se a ponte Pois adiante queira te acompanhar GAY! 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 Não tô aqui pra te pedir perdão, não Espero, nem me desespero Apenas reservo um singelo sorriso No qual acredito que possa mudar Reavaliar e reestruturar Todas as decepções, todas as nossas frustrações Todos os momentos que abalaram nossos corações Situações das quais não me orgulho Não foi meu intuito de fazer chorar Porém eu persisto e permaneço forte Na minha estrada, eu não conto com a sorte Não temo a derrota e nem a dor que ela traz Faz parte da paz que eu quero encontrar Coragem, desisto, evito, destino Caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino Caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino Não tô aqui pra te pedir perdão, não Me julgue por minhas escolhas Não vai simplesmente me modificar Nunca vi tão fundo em busca de um defeito Olhe pra si mesmo e irá me encontrar Seria um absurdo eu deixar de ser quem sou Pra me tornar alguém que me ensinou A ser eu mesmo e a seguir o meu próprio caminho Se hoje sou quem sou ou me tornei Eu sei que devo tudo isso a você Espero que não demore muito para perceber Coragem, desisto, evito, destino Caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino Vão, caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino Junta e corte ainda se não haverá nenhum Capaz de me derrubar O que me faça desistir Não esconde o caminho Mas tudo não espero que o mundo conspire por mim Não seja tão tolo eu não vou desistir Torcer pelo meu fracasso não vai te fortalecer Coragem, desisto, evito, destino Vão, caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino Vão, caminhar sem hesitar Coragem, desisto, evito, destino 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 E eles com guerreiros fazem o jeito de se pisar O fardo da farda peça um pouco mais a cada passo O espaço fica mais estreito e sempre que me deito Percebo que continuo só, abandonado por mim mesmo E mesmo que eu tente, os dias se refletem em minha consciência Aos poucos se perdem mais cedo ou mais tarde Então quem sabe a hombridade me levante Então talvez eu ande com minhas próprias pernas E elas me levem para longe onde eu possa negar E mergulhar nos braços da minha própria decisão Não sendo mais um corpo, eu nem dilato em busca de um coração Escravos de Jó, joga a busca de Jangas Tira a bota, deixa no lugar Escravos de Jó, joga a busca de Jangas Tira a bota, deixa no lugar Guerreiros com guerreiros fazem jigue-sigue-sá Guerreiros com guerreiros fazem jigue-sigue-sá Guerreiros com guerreiros fazem jigue-sigue-sá Guerreiros com guerreiros fazem, fazem Os fracos jamais retornarão Eles permanecerão Encontrecidos por seus medos Ancorados através dos pés Fieis e infidéis Corrompidos por seus erros Que os levam a crer Que não podem seguir Nem vencer sem sua alma aprender Não temas a venda Que cobre teus olhos Pois nada disso que se vê é real Onde está teu tesouro? Me julgas no tolo Mas o que nós dois é o joio Afinal! Escravos de Jó Joga a voz das jangas Tira a bota Deixa no lugar Escravos de Jó Joga a voz das jangas Tira a bota Deixa no lugar Guerreiros com guerreiros fazem digue, zig, zig, zig Guerreiros com guerreiros fazem digue, zig, zag Guerreiros com guerreiros fazem, fazem Guerreiro é paz, liberdade, escravidão Ignorância é força, escolha ou não Por que se vão e não voltam mais? Por que não são um pouco mais leais? Por que nos deixam sem explicação? Talvez nos falte um pouco mais de compreensão Hoje ainda me pergunto se existe alguém Ou alguma coisa além da minha imaginação Que não me deixa adormecer E que aos poucos me faz perceber Que não adianta se esconder embaixo do cobertor Eles ainda podem me enxergar E que não posso tapar os olhos com as mãos Meus problemas não vão se solucionar Então por que e por quem você mataria E se sentiria bem? Você pode me escutar gritar? Então se pode porque você não vem me ajudar Tô com medo e minhas pernas não se movem mais Já faz tanto tempo que nem me lembro quanto tempo faz Amar curado, perdido em solidão Lá fora sei que agora muitos temem a solução Mas temem tanto quanto eu Pois te acertaram nas costas e só depois que você percebeu Desde quando nós somos rivais? Se possuímos os medos defeitos Então não somos iguais? Aos olhos de juízes, ditantes pelas ruas Somos apedrejados Você não quer existir? Posso ver nos seus olhos? Não está pronto pra isso Tenha um pouco de fé Permaneça em pé Mude o seu destino Seja como um alicerce Tenha força nos seus pés Sobretudo Sobrevive Não se lance aos porcos Porque somos culpados por tentar Porque estamos fadados a lutar Fadados, fracassados Como saudáveis, arruinados Sem ninguém para nos levantar Então por quê? E por quem? Você mataria e se sentiria bem? Porque somos culpados por tentar Porque estamos fadados a lutar Fadados, fracassados Como saudáveis, arruinados Sem ninguém para nos levantar Datade a S.O.A.S.A. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vivendo a vida no porto inseguro. Seus dutos de socorro já não passam de sussurros. Seu castelo de areia foi levado pelo mar. Afogado na angústia e sem coragem pra amar. E nessa história mais um homem se entregou. E a luz do fim do túnel simplesmente se apagou. É engolido pelo passado que o fez compreender que algo deu errado. Depois de tudo a perder que diferença isso agora faz. Se no momento que se pode não olhou pra trás. E já não existe mais objetivos. Descobrindo que no fim do labirinto existiu um abismo. Se perde, se esquece. Se tornando algo que já não te importa mais. Envelhece e percebe que toda a sua vida já ficou pra trás. Se hoje fosse o seu dia você morreria em paz. Sou só um homem e também sinto dor. Também vivo essa vida nesse circo de horror. Mas não me esqueço do meu doce lado. E sinto que tenho sorte por simplesmente poder respirar. Inevitáveis situações vão me fazer sofrer. Mas sigo firme na certeza de que devo viver. Faço o que fizer. Mas tenha sempre a consciência de ficar de pé. E permaneça firme sobre consequências. Erros cometidos sempre trazem penitência. Da paciência sempre se colhe bons frutos. O futuro que te espera não te despreza por ser imaturo. Tenho o direito de errar e de pedir perdão. Opta se calar mas será em vão. Talvez nem feze isso em sua consciência. Mas também não se ajoelhe pra fins de clemência. Seja sábio e não perca o equilíbrio. A corda bamba está armada. Você aceita o desafio? Se perde. Se esquece. Se tornando algo que já não te importa mais. Envelhece. E percebe que toda a sua vida já ficou pra trás. Se a gente fosse o seu dia você morreria em paz. Veja você para o seu dia você morreria em paz. Santificado estás, embaixo de um capô Quis se esconder da luz, que ardia em teus olhos Dilatavam os teus poros, perturbava a tua paz Ouvi dizer que Deus perdoa, ouvi falar em coisas boas sobre as pessoas Mas eu não vi, e olha que eu estava ali, tentando falar, temendo existir Existir, resistir, até desistir, acredito que eles esqueceram de lembrar de mim Santificado estás, embaixo de seu vestido, rubro sorrindo, agindo Como se fossem rosas Quanto eu te devo, pelo silêncio, pelo seu tempo, pelo seu templo Nada mais justo, seu sustento, suor do vento, eu não lamento Não há amor e nem tão pouco arrependimento Ser ferramenta de entretenimento a todo momento Requer empenho e um pouco de talento Eles disseram, eles disseram para mim Eles disseram, eles disseram não Eles disseram que eu não iria conseguir Eles disseram, mas eu nem me lembro o que disseram Eles me deram, e mandaram eu desistir Eles me deram, e tomaram com a outra mão Eles tentaram, tentaram por um fim Eles tentaram, tentaram e foi em vão E a grande parte da massa se passa Se não incriminam, nos ignoram e nem disfarçam Paga pra quem? Não vale nada, querem de graça Correr pra quem? Não tem por que sair de casa Se quer que eu veja, então me mostra Não vire suas costas E surte o quanto quiser Mas dê direito à resposta Façam as suas apostas Que o jogo já começou Estou de fé E santificado estou Sigo ativo, sem medo do peço do cinto Com todo o caminho Surrado, sorrindo, sonhando Estou vivo e não me apala o descaso do índio Pois sei, queimei o aumento da morte Eu sobreviverei Não fugirei do campo de guerra diante da presa da fera Não temerei Na sombra do glória não vale arregar Não tome caminhos que queira voltar Porque hesitar e sim é entregar Caçar e matar e não se culpar Faz parte da arte para te derrubar É o que querem aqueles que sempre sem pena torceram para te ver Fracassável aquele que sabe orar de agir Chorar e sorrir Se sobressair Diante de falsos profetas Que me tenham e me tenham medo Por sermos mais forte Lutamos por sonhos E acreditamos Então perguntamos Por que Não iríamos até o fim Seja como for Eu vou Então me deixe Desistir Sem jamais pensar em desistir Enquanto não aguenta mais ir Porque isso não acaba aqui Luto E é aí onde eu encontro paz Não me intimida A incerteza de não ser capaz Sei aonde estou Sei pra onde vou Não me perco mais É no escuro onde eu enxergo mais E o que te satisfaz Não me seduz Não busco a luz Que te conduz Carrego a cruz Em minhas próprias mãos Pois sei que é necessária a morte Para ver a ressurreição Quantos de vocês permanecerão de pé? Quantos de vocês permanecerão sem fé? Quantos de vocês permanecerão? Sobreviverão e apodrecerão Quantos de vocês permanecerão de pé? Quantos de vocês permanecerão sem fé? Quantos de vocês permanecerão? Sobreviverão e apodrecerão Seja como for Eu vou Então me deixe ir Vou Sem jamais pensar em desistir Vou E quando não aguentar mais ir Vou Porque isso não acaba aqui Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Eis-me aqui, não importa se eu sofri, sorri Você nunca percebeu, mas eu estava ali Nos encontramos na escuridão e te dei a mão Foi você quem escolheu, e em outra direção Sem opção eu sei, há omissão e medo E tudo a sua volta se transforma em desespero O ofuscado está cercado, arrastando sua corrente Sorrindo em te peregrina, silenciosamente Você estava enganado, não tem como me atingir E apenas com palavras não conseguirá me ferir Não dá pra me pegar, não sei por que tentar O que pretendes que não pode me enxergar Sou tudo aquilo que ecoa na tua cabeça Estarei ali, aconteça o que aconteça Sou um dialeto que ofende a tua nobreza Estarei ali, aconteça o que aconteça Sou a culpa à procura de uma fraqueza Estarei ali, aconteça o que aconteça Sou uma ameaça e espero que nunca se esqueça Estarei ali, aconteça o que aconteça Você irá me enfrentar e não consegue crer Disseram o que fazer e você se conformou Elegeram reis, todos de uma vez E em cima disso construíram seus costumes e leis E eu já nem sei o que se fez por nós Onde foi que se esconderam os nossos heróis Eu sei que dói, corrói, mas não destrói Enfrenta o que tu temes e aparta-te de vós Pode correr, mas não pode se esconder As escolhas foram feitas todas por você Foi pesado, julgado, considerado, culpado Arremessado no ralo, sem ver Arremessado no ralo, sem ver Tchau.